Como é, sempre é produções e projeto da G, é não G, mais ninguém Recebi com a honra, projeto sem pros A tia me aconselha pro que não respeita a mãe O tio me aconselha pro que não respeita o pai A tia me aconselha pro que não respeita a mãe O tio me aconselha pro que não respeita o pai Quando estou fobado, só penso na minha mãe Quando tem um babulo, só penso na minha mãe Quando estou fobado, só penso na minha mãe Quando tem um babulo, só penso na minha mãe Hoje bateu saudade, velha velha até quando Eu me encontro desesperado, o meu coração tá magoado Pelas coisas que aconteceram, eu quero parar de cantar Mas como será meu futuro se o país já não tá empregado Sou de pensar que eu tô fobado, eu passo na mama pra chatear Todas são batalhadoras, hungueira, camponesa e engenheira Põe as suas vidas em risco para que não falte o pão na mesa Eu só quero que tu compreendas, que nunca vou te esquecer Vou estar contigo na saúde, na doença, riqueza e pobreza Vês tudo pra mim nessa vida, mãe, papai do ração Fala de ti, minha velha no peito, o teu filho nunca roubou É mesmo dentro que eu sempre penso Nascemos no meio perdido, onde muitos filhos só vão preso Mas a velha cuidava tanto, sabia que esse filho é uma benção Outro botão que tira este menino do bairro que só porta a cabeça Doceiro da mãe nunca falta, por isso que mestrado aqui pensa Família só fala, não ajuda, mano, cuidado, teremos preso Pelo amor e que a velha sente tirosa e noito um gueto maluco Pensava que nada mudava porque ali não faltava maluco Saímos do gueto pra outro, não foi fácil, minha velha me disse Tens que aprender a viver outra vida, porque aqui nunca será bem visto Eu nunca duvidei da velha, porque no bairro tudo é fediço Nós tamo confidindo o jogo que o objetivo é finalizar Eu disse que projeto é estrela e nunca foi parar de brilhar Projeto da gente sem posse, nós tamo aqui pra fui bancelar Mestrado A tia me aconselha porque não respeito a mãe O tio me aconselha porque não respeito o pai A tia me aconselha porque não respeito o pai Eu quando estou fobado Quando tem um babulo Eu quando estou fobado Quando tem um babulo Só penso no meu pão Isso é azar Calma, 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 calma Calma, 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 projeto cê gosta e deixa que eu explico, velho Cuida do teu pai, não importa que ele é, velho Que ele te deu uma vida Com a mão no bairro, não colher no topa E fala, amor, pai, que eu te devo uma vida É meu DJ, se capa, para, para, para Eu fico malé, que até com o tristão Bateu sopro pro baixe, a gente tocar na cara Isso é azar É, na minha vida Nós somos da terra do chacaré Sente o sono, se lembra, pai, é do babulo Confirma, tá lida, papai da barca Junto com uma negra, aguentamos de culo É, é bruxo, bruxo, bruxo Canta, bué Canta, bué Devemos cuidar Essas todas as áreas da vida Temos que ter, foi mais pra passar Se hoje o desandar tá aqui Hoje devemos agradecer a mamã Por isso quando eu tô fobado Não vou ninguém, só vou na mamã Tamos com o projeto sem voz E a gente da gente não dá pra brincar No dia quando eu falei com o pai Que o mim é tão bem consciente Que no papai devemos honrar Com a tua vida se prolongar Tem muito cuidado e saber andar Live, live, irmão, we the clean you Viu bailar no coração Agradeço todos vocês Que receberam essa conexão Desandar 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 no tapo No tapo No tapo Ora o seu pai Ora sua mãe Para que se prolongue a sua vida na terra Yeah Nelo flexi Papai Tibela DJ Ghibli Poutou Sanji Jipopana Ou Alibé Pai do confelo A gente da gente Picolé Tropa de dor E a gente da gente Que o amor de Deus A gente da gente Jájajajaja Te chegou na casa Anda e che... Mua Mua Mamona Mio sempre Seu blogger sempre Transcrição e Legendas Pedro Negri